A casa para atender moradores de rua, viu, em Alanaquara, será mesmo instalada na região central. Só que desta feita, desta vez, a Secretaria da Promoção Social, conforme o Zé Porçani explicou à imprensa, já alugou a casa e se negou a informar o endereço à imprensa para evitar, logicamente, reação da vizinhança, como aconteceu nas duas vezes passadas, né? Então, aconteceu que as pessoas que eram vizinhas dessas casas acabaram reagindo e a Prefeitura foi obrigada a mudar a estratégia porque, realmente, o pessoal estava aí alegando e com forte justificativa de que teria um prejuízo nessa atitude. Agora, me conta a história, como é que está circulando essa questão sigilosa? Pois não, Nancy? É, a Prefeitura de Araraquara está confirmando que vai instalar um posto para dar assistência a 150 pessoas que vivem nas ruas da cidade sem aviso para evitar a reação. A certeza de que a casa será na região central. É, pela terceira vez, o Executivo vai tentar implantar o serviço, já que, das vezes anteriores, os moradores impediram, temendo a concentração de pessoas com problemas de comportamento, fator que causaria insegurança à vizinhança. José Carlos Porçani, o secretário da Assistência e Desenvolvimento Social de Araraquara, disse que escolheu o novo local, mas não vai divulgar para evitar as mesmas reações do passado que obrigou a suspensão da instalação do CREASPOP. É, esse, na verdade, o CREASPOP é um projeto do governo federal, realizado em parceria com as prefeituras, para oferecer atenção especializada a pessoas em situação de rua. deve assegurar atendimento e atividades para o desenvolvimento de sociabilidade aos moradores de rua. O governo federal repassa, mensalmente, 13 mil reais para o município manter o serviço. Cabe à prefeitura arcar com os custos da equipe que trabalhará na unidade e também do aluguel do imóvel. No caso de Araraquara, esses gastos estão estimados em 18 mil reais por mês. Aí, portanto, agora não vamos ser hipócritas, né, que é mil maravilhas, que não tem problema, que não é verdade, tá certo ou não? As pessoas que acabaram tendo aí como vizinho a casa como essa, certamente terão problema sim. Não adianta dizer que estamos discriminando, não é nada disso não, porque o morador de rua tem muitos que são dóceis, tem muitos que não causam problema, tá certo? São pessoas silenciosas, tá certo? São pessoas que mantêm até um comportamento. A única coisa que eles fazem é pedir dinheiro para comer alguma coisa, tomar uma pinguinha e tal. E outros não, outros são violentos, outros são problemáticos, fazem escândalo, tá certo? E tendo isso ao lado da sua casa, certamente você vai vir e mexe ter seus problemas. Mas, infelizmente, parece que isso acontece e nós temos que saber administrar uma situação como essa. Parece que agora, viu, Luiz, não tem como a prefeitura não colocar aí uma casa como essa. Eu, sinceramente, acho que o correto seria conduzir esses elementos, essas pessoas, a um local apropriado, um local onde eles pudessem passar por uma terapia para tentar uma recuperação. E não simplesmente dizer, olha, você costumou viver assim, então nós lhe damos a estrutura que você precisa para viver assim. Eu, sinceramente, contesto esse meio de vida que é uma vida totalmente desumana para essas pessoas, no meu ponto de vista. Pode ser que tenha muita gente contrária. É, vamos lá. Primeiro lugar que essa história de que causa transtorno aos moradores, por enquanto ainda está no campo das hipóteses, né? A gente não sabe realmente se vai provocar um prejuízo aos moradores, aos vizinhos ou não. O projeto não foi implantado ainda. Então, isso é uma possibilidade, é uma hipótese que ainda não se comprovou. Então, baseado em hipótese, esse projeto já foi remanejado três vezes. Segundo que esse é um projeto desenvolvido para as regiões centrais das cidades, ou seja, a concentração de população de rua nos centros da cidade é uma realidade, inclusive em Araraquara. Essas pessoas já estão no centro de Araraquara, goste-se ou não, elas estão lá pedindo, fazendo moradia na porta das residências, na porta do estabelecimento comercial. Então, essas pessoas já estão lá. Esse CREAS instalado no centro da cidade é justamente para atender essas pessoas. Na hora que elas se sentir fome, ela se dirige a esse local. Na hora que ela precisar fazer as suas necessidades, ela vai ter um local para ser acolhida. E mais do que isso, receber toda assistência. Aqueles que precisarem de um local para dormir serão encaminhados na casa transitória, já que o CREAS funciona só durante o dia, não funciona à noite. Ninguém vai dormir nesse local. Então, já que é um projeto específico para a região central da cidade, eu não vejo por que não ser implantado no centro de Araraquara. Eu vejo, viu, Luiz, também com algumas restrições, porque eu não sei se é vantagem alguma esse CREAS pop, né? Levar a pessoa só para comer, para... Agora, ela deveria ter toda uma assistência para poder se recuperar, ter todo um trabalho terapêutico, ter todo um trabalho... Vai ter, oferece, o CREAS oferece isso também. É, mas oferece, mas, sabe, é uma situação de... A pessoa não vai morar lá dentro, vai receber esse suporte. Não, vai receber esse suporte dentro da unidade. Tomara que eu esteja enganado e que realmente dê certo. Tomara, tomara. E a possibilidade de lhe dar certo é muito grande. Tá certo. Tomara que assim seja, porque eu não vou, sinceramente, torcer para que dê errado, não. Tá certo? Eu vejo com muita reticência uma situação como essa. Tá certo? Com muitas dúvidas. Mas, enfim, o projeto está aí. Que não seja mais um daqueles projetos, né? Que governos colocam no ar só para dizer, olha, estamos limpando a nossa consciência. Olha, o programa tem. Se não dá certo é porque realmente as pessoas não querem que dê certo. Porque hoje, do jeito que está, tem dia que eu pago a situação de ter ali problemas com pessoas moradoras de rua. Então, mas isso que as pessoas precisam entender. Agora, tem dia que, de repente, concentrado no local só, só você vai pagar, tá certo? O preço é de uma situação que me parece que deveria ser de todos, né? Não, a situação é de todos, né? Todo mundo já está pagando isso aí, inclusive porque essa população já está no centro. E a pessoa fala, por que no centro de Gararaquá não tem um comércio? Essas pessoas já estão no centro. Olha, são oito horas agora, cinquenta minutos, mas volto a frisar que a gente torce para que dê certo. Que realmente ocorra aí uma luz nessa questão em que essas pessoas sejam tratadas de forma humana e que muitos deles acabam com esse trabalho do CREASPOP sendo recuperado. Porque esse é o objetivo, né? Eu acho que é o principal, né? Tá certo. Vamos ver onde vai ser essa instalação porque parece que o Zé Porsani deixou bem claro que a casa já foi alugada, vai ser preparada à noite, vai ser pintada no dia seguinte para que não haja reação, a coisa começa a funcionar. E se não tiver uma placa lá dizendo, é capaz das pessoas nem perceberem. Mas agora também se não tiver placa, como é que a pessoa vai se... Tem o trabalho, tem o trabalho de localização, de abordagem, de orientação para os próprios moradores de rua. Tá certo.